Já fiz meus agradecimentos ao Programa de Pós-Graduação em Ciências e Materiais da Universidade Federal do Piauí. E, como eu disse, é um prazer muito grande estar com vocês aqui para poder discutir alguns aspectos que eu considero interessantes e alguns deles até importantes com relação à nanotecnologia. A ideia é desenvolver algumas coisas bem básicas, quase que de informação, depois passar um pouquinho por alguns sistemas bem especiais e colocar também alguns aspectos das aplicações da nanotecnologia e depois irmos para o fim da palestra, onde vou procurar colocar um pouquinho para vocês quais são os grandes desafios científicos e até tecnológicos que essa grande área do conhecimento, essa plataforma do conhecimento, nos apresenta. Eu começaria fazendo uma consideração importante, porque a nanotecnologia tem no seu âmago uma questão muito relacionada com o tamanho. Então, vamos passar rapidamente alguns slides para a gente entender um pouquinho a questão do tamanho, porque o próprio nome nanotecnologia tem esse prefixo nano que, na verdade, quer dizer o bilionésimo do metro. Então, vamos considerar que vamos partir dessa foto, desse campo focal e vamos diminuindo essas potências até atingirmos a potência que nos interessa, que é o bilionésimo do metro. Então, se nós estamos com 10 a 1, certo? Nós estaríamos vendo essa situação. Se 10 a 0, portanto, estaríamos vendo o rosto dessa pessoa. 10 a menos 1, estamos na pele humana. 10 a menos 2, na textura da pele. 10 a menos 3, na superfície da pele. E nós podemos até observar aqui, certo? Um película, certo? Aqui na superfície. Se a gente vai para 10 a menos 4, nós estamos vendo a epiderme. Mas precisamos diminuir mais, porque temos que alcançar certo bilionésimo do metro. Aqui temos as células com 10 a menos 5, certo? Quando entramos em 10 a menos 6, estamos com o núcleo e o citoplasma. Quando vamos para 10 a menos 7, estamos na cromatina. 10 a menos 8, estamos no cromossomo. E o próximo passo nos coloca no bilionésimo do metro. Ou seja, nesse momento eu estou, certo, com as dimensões, por exemplo, da dupla hélice do DNA. E, na verdade, eu acabei entrando no mundo dos átomos. Então, é aí que a nanotecnologia ocorre. Nessa escala de tamanho, do bilionésimo do metro. E esse bilionésimo do metro nós chamamos de nanômetro. Muito bem. Alguns exemplos, só para a gente poder contextualizar um pouquinho, certo? Nanopartículas, por exemplo, que são muito usadas em vários trabalhos, geralmente elas estão entre 1 e 100 nanômetros. O fullereno, o diâmetro, certo? O comprimento, vamos dizer assim, da ordem de 1 nanômetro. Os quantum dots da ordem de 8 nanômetros. Os dendrímeros da ordem de 10 nanômetros. E se a gente fizer esse cotejo com algumas coisas que a gente já ouviu falar e já conhece e tem uma noção um pouco melhor da questão do tamanho, o átomo, certo, tem 0,1 nanômetros. Isso aqui corresponde, certo, ao átomo de hidrogênio. De maneira que, para mim, ter 1 nanômetro, eu preciso de 10 átomos de hidrogênio colocados um do lado do outro. O DNA, 2 nanômetros. As proteínas, 5 e 50 nanômetros. Os vírus, entre 75 e 100 nanômetros. As bactérias, entre 1.000 nanômetros e 10.000 nanômetros. E as células brancas, a ordem de 10.000 nanômetros. Então, portanto, aqui nesses dois últimos casos, nós já adentramos na escala do mico. Muito bem. Isso aqui é importante porque, muitas vezes, a gente pensa, certo, que bactérias são coisas muito, muito pequenas. Mas, comparada com as entidades que nós trabalhamos com a nanotecnologia, nós vemos que são coisas enormes. Nós estamos comparando, certo, 1.000 ou 10.000 nanômetros com 1 ou 100 nanômetros, 8 nanômetros. Isso, claro, traz algumas preocupações que, mais para o final, certo, da apresentação, eu certamente farei alguns comentários. Outra questão importante que é bom colocar que é a questão da nanotecnologia na natureza. Existem várias situações onde nós observamos a nanotecnologia na natureza. Por exemplo, nessas borboletas azuis aqui, certo? Nós temos aqui um fenômeno chamado iridescência, que é um fenômeno óptico, certo? E que é interessante porque esse fenômeno está relacionado com o índice de refração. E, na verdade, o índice de refração, certo, é uma propriedade que, de certa forma, nos indica, certo, a velocidade com que a luz ande em um determinado meio. Então, esse fenômeno de iridescência também, de certa forma, é observado, por exemplo, quando a gente tem mistura de álcool ou óleo, melhor dizendo, certo, com água, onde aquelas gotículas, aquelas nanogotículas, acabam fazendo aquela espécie, daquele furta-cor que nós observamos na superfície. Um outro exemplo importante da nanotecnologia na natureza, certo, são as largatixas, né? E as largatixas têm uma característica muito interessante, porque elas andam de cabeça para cima, de cabeça para baixo, andam para um lado, andam para o outro lado, e elas, na verdade, certo, parece que a gravidade fica anulada com elas. Na verdade, certo, o que elas têm é a presença, certo, dessas chamadas nanoventosas que fazem com que ela tenha uma adesão extremamente interessante nos mais diversos materiais, seja ele vidro, seja ele madeira, seja ele cimento, enfim, em vários tipos de materiais, essa largatixa, de certa forma, se sente absolutamente à vontade. E um outro exemplo também bastante interessante que nós temos é a questão dos dentes. Os dentes, eles têm uma tenacidade, uma resistência muito grande. E se a gente for ver a composição dos dentes, na verdade, nós temos várias enzimas e temos a patita, certo? Mas o que é interessante é que esse sistema, o dente, forma uma estrutura desse tipo, portanto, nanoestruturada, que faz com que os dentes tenham uma resistência muito grande, a ponto de algumas pessoas, corajosas, é claro, abrem garrafas de cerveja com a boca. Claro que não é qualquer um que faz isso, mas existem pessoas que fazem isso, porque confiam nessa resistência. E essa resistência vem exatamente dessa combinação, por exemplo, de compostos de cálcio, com algumas enzimas e com alguns esmaltes biológicos. Muito bem. A nanotecnologia tem também uma característica muito interessante, que é o problema da convergência tecnológica. Quer dizer, quando nós estamos trabalhando com isso, vários conhecimentos acabam, de certa forma, estando dentro da mesma esfera de propriedades ou de situações. Então, você tem o nano, você tem o sócio, você tem o bio, você tem o info, você tem o cognuo, certo? E muitos problemas que nós temos na sociedade hoje, nós temos que atacar esses problemas com vários tipos de conhecimento. De maneira que você tem o nano, o cognuo, o info e o bio, certo? E isso é um conceito que muitas vezes a gente utiliza, é um conceito discutido, muito discutido ainda, essa questão da convergência tecnológica, mas é uma das maneiras de a gente atacar esses problemas, onde você tem várias especialidades envolvidas. Feitas essas palavras iniciais, nós poderíamos fazer uma pergunta de base. Mas o que é a nanotecnologia? É claro que a resposta a essa pergunta é uma resposta provisória, porque a nanotecnologia é uma coisa que está sendo construída ao longo do tempo. Mas algumas coisas a gente pode, de certa forma, pontuar. Nanotecnologia é o estudo, design, criação, síntese, manipulação, aplicação de materiais funcionais, dispositivos e sistemas, através do controle da matéria. Isso é importante, controle da matéria e nível nanométrico. Geralmente, a gente diz que o sistema, vamos dizer assim, é nanotecnológico, quando ele tem uma das suas dimensões entre 1 e 100 nanômetros. Mas essa é uma definição, certo? Que está ainda em grande discussão, porque quando a gente faz estritamente uma definição desse tipo, nós deixamos áreas importantes fora. Por exemplo, uma definição com 100 nanômetros fica muito complicado, por exemplo, a área de cosméticos. E a gente sabe que a área de cosméticos é uma área forte de aplicação da nanotecnologia. Se eu tiver partículas de 1 a 100 nanômetros, provavelmente essas partículas, certo, penetrarão dentro do teu corpo, certo? Atravessando a sua pele. Claro que, na verdade, a gente usa um certo artifício e fala de partículas individuais. Mas as partículas individuais, a gente sabe, nanopartículas individuais, a gente sabe que é muito difícil você encontrar, por uma razão muito simples. Porque, por causa da razão de aspecto, né? As nanopartículas têm a seguinte característica. Elas têm muita superfície e pouco volume. De maneira que a sua superfície é muito reativa, certo? E o fato de ser reativo, ela, de certa forma, acaba interagindo ou com as suas partículas similares ou com outras partículas que se encontram no meio. De maneira que a coisa mais importante que talvez dessa definição acabe encerrando é exatamente que nós temos que ter um sistema que está na escala nanométrica, certo? Mas que, entretanto, apresenta propriedades que são características dessa escala. Ou seja, tem a escala nanométrica, mas tem propriedades que são dependentes da escala nanométrica. Então, muitas vezes, certo? No início da nanotecnologia, as pessoas que mediam, por exemplo, o espectro UVVis, onde você tem uma variação de intensidade de absorção em função do comprimento de onda que era dado em nanômetros. E muitas pessoas falam, não, eu também estou fazendo nanotecnologia. Mas, na verdade, não estavam fazendo nanotecnologia, porque não estava sendo observada nenhuma propriedade que fosse dependente da escala nanométrica. Nós temos uma única situação onde nós colocamos um outro prefixo no termo nanotecnologia. É quando nós estamos relacionando as coisas com ciências da vida. Quando os sistemas nanométricos estão sendo relacionados com ciências da vida, nós colocamos o termo nanobiotecnologia. Isso é importante colocar, porque é dessa maneira que você pode recuperar as informações, os processos ou nos conjuntos de dados existentes e disponíveis para consulta. Muito bem. A nanotecnologia chamou muita atenção logo no início, certo? Antes dela ter todo esse, vamos dizer assim, esse sex appeal que ela tem hoje, vamos dizer assim, porque nós começamos a observar que, adentrando a escala nano, a gente começava a observar uma série de propriedades que deixavam as pessoas até um certo ponto desconcertadas. Um exemplo típico disso daqui, certo? Então, por exemplo, o ouro. O ouro, quando é grande, nós chamamos de sólido estendido, o seu ponto de fusão é da ordem, certo? De 1.064 graus Celsius. Entretanto, quando o ouro se encontra, certo? Com o tamanho de partícula, certo? Da ordem de 2,5, 2, assim, né? Ou 1,5 até, certo? Ele funde uma temperatura muito mais baixa, né? Praticamente a metade. Então, isso no primeiro momento foi muito difícil a compreensão disso. Até o momento que nós começamos a perceber que quando nós adentrávamos na escala nanométrica, nós começávamos a observar que várias propriedades tinham uma forte dependência da escala, se modificavam completamente. A mesma coisa acontece, certo? Quando nós temos suspensões coloidais, por exemplo, de ouro, certo? Dependendo do tamanho das partículas coloidais que nós temos, certo? Ele tem uma cor, certo? E isso foi bastante interessante, né? Porque nos alertou para uma coisa que, teoricamente, já tinha sido, de certa forma, assinalada na literatura, mas que a observação ainda era muito restrita, certo? Ou seja, a presença dos chamados efeitos quânticos de tamanho. E esses efeitos quânticos de tamanho, na verdade, hoje a gente, de certa forma, entende muito melhor, certo? Porque a gente tem os quantum dots, onde nos quantos dots os efeitos quânticos de tamanho são absolutamente controláveis em função do tamanho de partícula e em função das substâncias que você coloca na superfície da nanopartícula. De tal sorte, então, que, certo, essas propriedades chamaram muito a atenção. As pessoas estudavam, de certa forma, alguma coisa que passava por aí. Só que isso não chamava nanotecnologia. Isso chamava estudo dos sistemas mesoscópicos. Eu mesmo, certo, fiz as minhas primeiras nanopartículas em 1989, quando não era bem, o nome não era bem nanotecnologia. O que a gente estava estudando, certo, até o título dos trabalhos tem esse termo, era propriedades de sistemas mesoscópicos. Muito bem. Uma outra questão que deve ser colocada é essa questão, e aqui eu já começo a tocar em alguns pontos do título dessa palestra, que é a questão da multidisciplinaridade. Se nós observarmos, por exemplo, esse slide, nós vamos verificar, certo, essas bolas que vocês estão vendo aqui, elas, de certa forma, estão relacionadas com o número de trabalhos que você tinha na Web of Science, numa publicação que foi feita pelo pessoal da Universidade de Rice em 2009. E a gente percebe claramente, certo, que essa parte de materiais aqui é bem grande, e é de materiais que se radia, por exemplo, para a química, para o meio ambiente, para a engenharia, para a física, para a computação, e vai longe, vai em sistemas cognitivos, vai em biomedicina, vai em agricultura, vai em ecologia, e vai mais longe, vai em saúde, medicina e doenças infecciosas. E hoje a gente sabe que essas doenças infecciosas, elas realmente causam um estrago terrível, como nós estamos vendo nessa situação de pandemia que nós vivemos. Então fica absolutamente claro, certo, e isso já era bem claro, certo, aí, por essa época, 2005, 2010, certo, que quem não domina materiais, e no caso nanomateriais, não vai ter possibilidade de fazer nanotecnologia, certo? Então vocês vejam, certo, que desde o primeiro momento se percebeu, certo, que os materiais, os nanomateriais, eram exatamente o coração da nanotecnologia. E vocês veem, certo, que essa nuvem, certo, é um pouquinho, vamos dizer assim, esparça aqui, mas quando ela chega nessa região, né, onde nós temos as chamadas ciências da vida, vocês veem, certo, que há um intrincamento muito grande, mostrando já desde o início que a nanotecnologia teria um impacto extremamente forte, extremamente grande sobre as ciências da vida. Isso desde o primeiro momento, certo, se percebeu essa situação. Muito bem, vale a pena considerar, já que nós estamos falando em multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, é considerar essas três elipses. Uma elipse que nós temos a medicina e a biologia, uma outra elipse que nós temos a química, a física e a ciência dos materiais, e uma outra elipse que nós temos a engenharia. Essas elipses têm uma região de recubrimento, uma região de overlap, certo, de maneira que nessa região de overlap nós encontramos, certo, genômica, proteômica, bioinformática, biosensores, biochips e etc. E outras regiões de cobertura, nanodispositivos, drug delivery, etc. E nós começamos nas áreas mesmo, especificamente colocadas aqui de medicina e biologia, química, física, ciência dos materiais e engenharia, certo, aqui nós temos o Infotec, aqui nós temos a Biofarma e aqui nós temos o Nanotec. Então, no primeiro momento, vislumbrava-se essa situação para a nanotecnologia, fazendo com que, imediatamente, ela, ao iniciar-se, enquanto plataforma de conhecimento, a presença de medicina, biologia, química, física, ciência dos materiais e engenharia. Então, isso cria uma situação bastante interessante, porque nós, os profissionais que trabalhamos com nanotecnologia, nos vemos muitas vezes envolvidos com esses três pontos aqui, certo? Isso significa que, muitas vezes, nós temos que estudar, apesar de fazer materiais, estudar um pouquinho de biologia, ou se só tiver formação de química, física ou ciência de materiais, ter um pouquinho de noção de engenharia, um pouquinho de medicina, em termos de possibilidades de aplicação das substâncias, certo, dos nanomateriais que são produzidos nos nossos laboratórios. Bom, nesse momento, então, eu passo alguns personagens importantes da nanotecnologia. Eu vou passar bem rapidamente, porque eu vi que o professor Bartolomeu, na sua apresentação, falou um pouco desses materiais, falou dos materiais dos novos carbonos, vamos dizer assim. Então, aqui, só para a gente, não deixar de uma palestra de nanotecnologia, fazer referência a alguns pesquisadores que foram fundamentais para o seu desenvolvimento. Nós temos aqui o professor Iijima, certo, que fez, na verdade, ele não era uma pessoa de laboratório, ele era um microscopista, na verdade, certo, mas ele conseguiu, certo, ver essas estruturas que são os nanotubos de carbono. Aqui nós temos nanotubos do tipo single wall, mas existem outros nanotubos que formam uma espécie de um canudo, que são os nanotubos que nós chamamos de multi wall, certo? Depois nós temos, em 96, um desenvolvimento extremamente interessante, feito pelo professor Curley, pelo professor Crotto e pelo professor Smiley, certo? O professor Crotto inglês, o Robert Curley americano e o Smiley também, certo? Eles fizeram a descoberta, certo, do fullereno, né? Que é essa estrutura contendo 60 átomos de carbono, e esses átomos de carbono estão distribuídos de tal forma que eu formo hexágonos e pentágonos, certo? E é exatamente por isso que ele fica fechado, né? Esse material tem uma química, certo, e uma física bastante interessante, porque eu posso introduzir metais dentro dessa gaiola, como também posso usar esses anéis de 5, certo? Para fazer uma série de funcionalizações que permitem, inclusive, a sua utilização em medicina. Uma vez que nós já conhecemos que esse material, ele tem uma toxicidade relativamente importante. Ele tem uma característica um pouquinho diferente dos outros da família que eu vou fazer referência. Diferente, por exemplo, do nanotubo de carbono, certo? Que nós tratamos mais como objeto nanotecnológico, mas aqui, certo, no caso do fullereno, dá para a gente tratá-lo como uma molécula. Ele realmente tem comportamento de molécula, certo? E isso faz com que eu tenha vantagens bastante interessantes quando dá sua aplicação, porque eu posso fazer soluções para fazer aplicação de filmes, etc, etc. E ele lembra muito a bola de futebol, né? Pena que no momento que ele foi descoberto, a nossa seleção não estava num bom momento, né? Então, às vezes, essa analogia, certo, parece estranha. Bom, nós temos o prêmio Nobel de 2016, que foi bastante interessante, porque mostrou claramente que era possível fazer o quê? Fazer uma nanotecnologia molecular. E esses foram os trabalhos, né, que foi feito por Jean-Pierre Sauvage, o professor Fraser Stoddard. Stoddard esteve no Brasil já, participando de um evento da Sociedade Brasileira de Química, certo? E ele fez, então, esse grupo, certo, ganhou pelo fato de ter feito as chamadas máquinas moleculares, certo? Ou seja, introduzindo de uma maneira bastante consistente essa questão da nanotecnologia molecular. E aqui nós temos um exemplo, certo, desses tipos de materiais, né? Que, na verdade, certo, você, utilizando laser, por exemplo, fotos ou corrente elétrica, você faz com que essa argolinha, certo, possa andar, certo? Isso aqui é tudo molecular. Andar, certo, aqui nesse guia, certo? Ou, eventualmente, até sair do guia, certo? E carregando, certo, essas coisas. Quer dizer, tem muita coisa para se fazer nessa direção, sobretudo se a gente tiver como perspectiva a questão do computador molecular, né? Claro que o computador molecular é quase que uma prova de conceito, porque nós temos um problema sério. As moléculas são muito sensíveis ao produto KT, ou seja, o produto da constante de Boltzmann, pela temperatura. De maneira que é difícil controlar os sistemas moleculares por causa dos movimentos que eles têm, certo? Sejam movimentos transnacionais, vibracionais ou rotacionais, certo? Mas, de qualquer forma, muitas pessoas trabalham nessa direção de ver como vencer esses desafios. E aqui nós temos um exemplo bastante interessante, que é o nanotubo de carbono e fulerenos aqui do lado, certo? Isso aqui eles chamaram de nanocarro, certo? E se você joga luz ou joga corrente, ele está sob uma superfície metálica, geralmente ouro, certo? Ele realmente anda, certo? Ele se movimenta. Muito bem. E aqui nós temos o Prêmio Nobel de Física de 2010. Eu deixei esse para o fim, porque, na verdade, quando esse material foi, de certa forma, descortinado, porque ele não foi inventado e nem descoberto pelo professor Gain e pelo professor Novozelov. Na verdade, eles fizeram, conseguiram obter essas camadas constituídas de um único átomo de carbono, através de um experimento extremamente interessante. Eles usaram, simplesmente, uma fita scotch, certo? Foram em cima do grafite e levantaram e viram que a folhinha, de certa forma, via e estudaram as propriedades e viram que estavam frente a um material excepcional, que, no caso, era o grafeno. Então, eles ganharam o Prêmio Nobel por experimentos fundamentais que foram feitos com o grafeno. Mas o grafeno não ficou só por aí. Acabou se estendendo, certo? Daí o fato de eu comentar um pouco mais as implicações de a gente ter essa estrutura da forma de favo de mel, certo? São o sistema todinho, o SP2, para quem gosta um pouquinho de química, certo? São todos os anéis aromáticos que são colocados e são fundidos. Muito bem. Então, como eu já acabei de dizer, certo? O grafeno é obtido no grafite. E o grafite é exatamente isso daqui. O grafite você obtém a céu aberto. Aqui você tem uma foto de uma mina importante de grafite que nós temos em Belo Horizonte, na região de Belo Horizonte, em Minas Gerais, certo? E você aqui, você pega isso daqui com... Realmente quebrando, certo? E colocando num caminhão, alguma coisa, enfim, no meio de transporte. Ou seja, são essas pedras aqui, certo? E foi material como esse daqui, que no Bozelova e Gain, certo? Fizeram o escaminhamento da retirada de uma camada, uma única camada, constituindo um único átomo, certo? Para testar as propriedades excepcionais que tem o grafeno. E o Brasil tem um dos melhores grafenos, melhor dizendo, melhores grafitos do mundo, certo? Tem outros lugares que têm ocorrências de... Como é o material geológico, ele depende muito da geologia da região. Então, às vezes, esse material vem com muitas impurezas, às vezes, impurezas que são muito difíceis de serem retiradas do material. Mas o grafite brasileiro é bem dominado, a sua purificação, certo? E permite, certo? Uma matéria-prima de bastante qualidade para a produção, por exemplo, ou de grafeno ou de dióxido de grafeno. Nós temos materiais de qualidade também muito boas, certo? No ceilão, o ceilão é hoje... Era antigo ceilão, hoje é Sri Lanka, certo? Nós temos, mas são minas muito pequenas. É de alta qualidade, mas são minas muito pequenas. E o material é extraído só para algumas situações bastante especiais. Bom, como ele disse, certo? Essa questão dos nanotubos de carbono, certo? E o seu primo, certo? O grafeno. Começaram a aparecer várias coisas. Por exemplo, nós temos aqui o grafeno, nós temos aqui o grafano, que, na verdade, o que é o grafano? É quando eu... Todas essas insaturações que eu tenho nesses anéis aqui, eu faço uma hidrogenação, né? Então, eu saio de heno para heno, lembram-nos? Alceno e alcanos, né? Onde eu simplesmente acabo com todas as insaturações, certo? Claro que o material muda muitíssimo de característica. Esse material é um condutor excepcional. Claro que essas folhas aqui são bem diferentes, né? Elas têm um pouquinho de condutividade, mas uma condutividade bastante baixa. Eu também posso ter uma situação específica, onde somente metade das ligações SP2 eu ataco com hidrogênio. Então, eu fico com um material, certo? Que tem presença de ligações de sistemas SP2 e sistema SP3, né? De maneira que esse material apresenta propriedades extremamente interessantes, certo? Que jamais se esperaria que um material que contivesse única e exclusivamente átomos de carbono pudesse ter tais propriedades. E aqui eu tenho o que nós chamamos de grafino, que é um pouquinho diferente, mas que tem como característica, certo? A presença de triplas ligações, né? É um arranjo que tem anéis aromáticos, como nós temos aqui, mas ele tem triplas ligações. E esse material tem uma condutividade excepcional. Mas, de qualquer forma, certo? É um material que tem uma certa instabilidade, certo? Mas é possível trabalhar com esse material em condições bastante razoáveis. Não precisa de condições absolutamente críticas, né? Então, você tem uma situação, né? Uma conjugação muito grande, certo? De elétrons. Elétrons que estão nas triplas ligações que nós observamos aqui e os elétrons que você tem, certo? No sistema SP2, certo? Do anel benzenico. Muito bem. Mas, essas coisas começaram, né? Esses materiais, né? Que começaram com o grafeno. As pessoas começaram a perceber que a presença de estruturas do tipo 2D, portanto, bidimensional, certo? Poderia trazer uma série de propriedades interessantes, né? Então, nós temos aqui o caso do grafeno. Nós temos aqui, por exemplo, o caso do nitreto de boro hexagonal. Nós temos o sulfeto de molibdênio, que nós temos aqui. O seleneto de tungstênio, que nós temos aqui. E o fluorografeno, que nós temos aqui. Se vocês olharem todos os slides, eu não sei se dá para você ver, o símbolo do laboratório é, na verdade, certo? Dois planos, escrito LQS no meio. É porque esse laboratório, os primeiros projetos que começaram nesse laboratório eram exatamente com materiais bidimensionais, né? No primeiro momento, com argilas e depois com argilas sintéticas. Então, naquela época, certo? Isso faz muito tempo já, década de 80. Nós já tínhamos uma certa, vamos dizer assim, familiaridade com esses tipos de materiais. Principalmente, certo? O grafite, né? Que é, na verdade, o empilhamento de todas essas camadas aqui do grafeno. E já tínhamos um bom conhecimento, certo? Sobretudo, do sulfeto de molibdene. Então, o que acontece é que as pessoas estão sendo capazes de formar esses arranjos com esses diferentes materiais. E, claro, você tem umas... Como eles são bidimensionais, isso daqui, de certa forma, é relativamente fácil você fazer. Isso daqui, claro, você tem que tomar cuidado com os problemas de difusão. Para uma camada não ter uma difusão para a outra. Mas, de qualquer forma, você consegue fazer esses sanduíches aqui. Onde você tem materiais diferentes, certo? Um é mais semicondutor, o outro é menos semicondutor. Alguns podem ter até, dependendo do que você coloca, característica isolante. Ou mesmo ter, certo, uma condutividade cujos carreadores sejam íons e não elétrons, né? Então, você obtém esses sanduíches que nós temos aqui, né? E, olhando assim, já está mais ou menos na hora de a gente comer alguma coisinha, certo? Mas, existe toda uma, vamos dizer assim, uma preocupação, certo? De montar essas estruturas, porque essas estruturas, geralmente, têm propriedades bastante interessantes, certo? E são as chamadas, os efeitos cooperativos, né? Os efeitos sinergísticos, certo? Que essas estruturas, quando combinadas, podem apresentar. E essa coisa 2D, ela está caminhando. Então, nós começamos com o grafeno em 62, aí apareceu o siliceno. Quer dizer, uma única camada de silício, siliceno. Depois apareceu o estaneno, uma única camada, certo, de estanho. Nesse caso, eu preciso do átomo de flu, certo, para estabilizar o sistema. Depois, em 2014, tivemos o fosforeno, que está aqui, certo? E depois o germaneno, que está aqui, certo? E o borofeno. E a gente não sabe qual vai ser o próximo. Mas a gente está observando propriedades extremamente interessantes nesses materiais. Propriedades semicondutoras, que não é uma coisa tão longe. Mas muitos desses materiais, pelo fato de eles serem fortemente anisotrópicos, né? Porque eles são bidimensionais, você começa a ver propriedades que têm natureza topológica, né? E essas propriedades topológicas, elas não são tão facilmente entendíveis ainda, certo? Mas, um pouquinho mais para frente, eu posso dar um pouquinho de, mais um pouco de informação sobre esses sistemas. Então, foi exatamente essa razão que eu escolhi o grafeno, porque o grafeno inspirou, vamos dizer assim, uma série de outros sistemas, né? Quer dizer, estruturas na forma de camadas, certo? Como essas daqui e com propriedade extremamente interessante. E isso está crescendo de uma maneira bastante interessante, né? Você tem aqui, por exemplo, o grafeno, certo? Em 2019, você tinha da ordem, certo? De 15 mil trabalhos, mais ou menos, desenvolvendo isso. O fosforeno, né? Aqui a escala é de 0 a 50, certo? Então, você vê que muitos deles, né? Começaram praticamente a ter um estudo mais sistemático, certo? Há quatro, três ou quatro anos atrás, com exceção, é claro, do grafeno que já vem há algum tempo, certo? Porque, como eu disse, o grafeno não foi descoberto, certo? Por Gai e Novozelov. Gai e Novozelov, certo? Estudaram as propriedades do grafeno. Foi por isso que eles ganharam o termo da Bela. Então, vocês estão olhando, certo? Que essas coisas estão começando a crescer, certo? E as propriedades são extremamente interessantes. No momento que você vai para o sistema bidimensional, começam a aparecer coisas extremamente interessantes. Muitas substâncias que nós sempre soubemos que eram semicondutores, quando a gente transforma esses materiais em sistemas bidimensionais, eles estão apresentando condutividades elevadas, que fazem com que a gente possa classificá-los, certo? Como metálicos, com comportamento metálico. Então, essa bidimensionalidade, ela está trazendo uma porção de coisas extremamente interessantes para o desenvolvimento de novos materiais. Aqui, essa família 2D está apresentada, certo? Aqui em cima, na pontinha disso aqui, nós temos o nitreto de boro, que já tem um gap, certo? A energia da banda proibida, o EG, já dá ordem de quase 6. Portanto, ele já tem características de isolante. Mas você tem coisas que tem, até o nosso próprio grafeno, até a gente saber direitinho como é que se dá a estrutura de banda do grafeno, nós tivemos que ter um pouco de... trabalhar um pouquinho, certo? E entender um pouquinho, certo? Porque, na verdade, esse sistema, o caso do grafeno, ele é bidimensional. E a gente sabe que quando a gente resolve, certo? A equação de Schrodinger para esses tipos de sistemas, é importante que você tenha, certo? A terceira dimensão, que não tem. Mas aí a gente começou a perceber que esse material enrugava muito, né? Então, de certa forma, a terceira dimensão vinha desse enrugamento, certo? Dessas estruturas, né? E se vocês tiverem curiosidade, procure estudar um pouquinho, certo? Olhar um pouquinho a teoria de bandas do grafeno, você precisa usar uma série de elementos, de dirac, certo? Para poder entendê-las, porque ela foge um pouquinho do padrão simples de banda de valência e banda de condução. Bom, e aí aparece, né? Toda essa coisa nos leva, certo? Ao que nós chamamos de materiais quânticos, os famosos quantum matérius. Essa denominação, ela foi colocada pela primeira vez, certo? Em 2019, certo? Que são chamados materiais quânticos, onde nós temos física, química, né? Trabalhando com uma série de materiais exóticos, certo? E materiais que têm várias propriedades que precisamos ainda nos aprofundar muito para entendê-las, né? Por exemplo, os férmios de majorana, supercondutores, líquidos quânticos, teletransporte, os key bits, né? Topologia, certo? O entrincamento, quer dizer, é uma série de propriedades que esses materiais, chamados quantum materials, estão apresentando. E não resta a menor dúvida, certo? Que nós vamos logo, logo, estar se debruçando sobre esses materiais. Por que que nós vamos? Porque nós já começamos a falar, certo? Numa nanossciência quântica, que na verdade, ela reúne, certo? A parte quântica, a parte da mecânica quântica, com a nanoscala. e a gente ganha o que nós chamamos de nanotecnologia quântica ou, né, nanossciência quântica, certo? Dependendo se a gente está do lado da tecnologia ou se a gente está do lado da ciência básica. Então, a nanossciência quântica, ela está se tornando a base para a nanotecnologia quântica. Isso que eu estou comentando com vocês é muito, muito novo, certo? Está começando a acontecer agora, está acontecendo os primeiros congressos que estão tratando, certo, dessa nanossciência quântica e não tenho a menor dúvida, certo, que isso vai pegar, porque, na verdade, nós estamos fazendo até quase que uma racionalização da própria maneira de estudar a nanossciência e as nanotecnologias. E é claro que, na verdade, você tem, de um lado, certo, a ciência quântica, do outro lado, a nanossciência. Tem, portanto, aqui no overlap, certo, a nanossciência quântica, que precisa de materiais, de ferramentas, isso aqui, certo? E até se gerou esse termo, certo? Quanto NESS, certo? Que está sendo bastante utilizado, que é exatamente você ter propriedades quânticas coerentes, né? Que levem, certo, uma compreensão clara. Isso daqui passa, uma questão importante no estudo desses materiais, principalmente os materiais topológicos, é que a gente tem que utilizar de uma maneira bastante intensa, certo, teoria de grupos e simetria, certo? E dentro de um outro contexto, certo? Mas são essas coisas, principalmente com os materiais topológicos, que podem, eventualmente, dentro do mesmo cristal, você ter regiões que se comportam como isolantes, por exemplo, e outras que se comportam como semicondutoras. Então, é disso que nós estamos falando, desses materiais, que tudo isso, de certa forma, veio na origem, certo, na origem do sistema 2D, dessa compreensão de trabalhar com esses sistemas que são fortemente anisotrópicos. Muito bem, feitas essas considerações, vou fazer algumas considerações de natureza econômica, porque, às vezes, a gente não sabe muito bem, certo, por que a gente está fazendo nanotecnologia, certo? Porque, na verdade, você tem previsões de um mercado extremamente importante, certo? O mercado, certo, que em 2020, certo? Claro que esse número certamente está prejudicado, certo, pela pandemia, mas as pessoas estavam falando, certo, em 3 trilhões de dólares, certo? Isso é um valor extremamente grande, certo? Mesmo que haja uma quebra importante, certo, devido à questão da pandemia, ainda continua sendo um número muito grande. E aí surge a pergunta, mas será que as pessoas vão continuar aplicando, certo, o seu capital em nanotecnologia? A resposta que eu poderia dar é a seguinte, eles vão continuar, porque eles já colocaram tanto dinheiro já nessa área, que se eles pararem, eles perdem tudo. Se eles continuarem aplicando, mesmo que não seja com a mesma intensidade que eles vinham, certo, eles têm a chance, ou alguma chance, de recuperar, certo, o capital que foi investido. Então, realmente, certo, ainda há investimentos consideráveis, certo, na área de nanotecnologia. Se você olhar as previsões, mesmo os impactos da pandemia sobre vários pontos da nanotecnologia, dos produtos nanotecnológicos, você vê que ainda existem margens importantes de lucro, né, porque quando eu estou colocando esses números, eu estou me referindo às empresas. Outra coisa que é muito importante nós colocarmos é o seguinte, né, que a nanotecnologia e os seus produtos, eles vão impactar fortemente, certo, a economia do século XXI. Não há dúvida com relação a isso. a agricultura vai ser, está sentindo o impacto da nanotecnologia, materiais nós sabemos, vocês sabem, vocês estão ligados a uma pós-graduação de materiais, eletrônica, energia, saúde, né, que são setores industriais importantes em qualquer economia, né, qualquer economia, certo, de natureza capitalista, certo, essas casinhas aqui, agricultura, materiais, eletrônica, energia, saúde, ambiente, são muito importantes. A gente está vendo a questão ambiental como está ficando, inclusive, extremamente séria a tal ponto, certo, de a não resolução de aspectos ligados a essa questão ambiental acaba, de certa forma, até prejudicando, certo, a economia dos países, como a gente está vendo, certas pressões que estão sendo exercidas sobre o nosso país, pelos países com relação à compra dos nossos produtos. e estão no coração de todo esse processo, certamente estão usando materiais, porque os nanomateriais, intrinsecamente, eles têm um potencial de inovação em todos os setores industriais, né, sendo esses aqui, de certa forma, aqueles que são mais afetados, pelo menos, onde a gente tem dados satisfatórios para chegar a essa conclusão. Uma outra questão que é muito importante e está um pouco dentro da história e do desenvolvimento da nanotecnologia no Brasil é essa questão da cadeia de valor da nanotecnologia. Isso é muito interessante, como a gente está envolvido com isso desde o seu princípio, nós acreditávamos que a gente ia fazer as nanopartículas nos laboratórios, depois iam fazer as formulações e depois iam chegar até o produto final, certo? Bom, a gente viu que essa história estava completamente equivocada. Na verdade, certo, você hoje visualiza claramente uma cadeia de valor da nanotecnologia. Você tem pessoas, indústrias, que trabalham, certo, na confecção de nanomateriais, estruturas em nanoscala, certo, não processadas, né, nanomateriais, nanopartículas, nanotubos, quanto dotse, isso é um segmento industrial da nanotecnologia, faz parte da cadeia de valor da nanotecnologia. Depois nós temos os nanointermediários, são produtos intermediários com característica de nanoscala, então aí são as pessoas que trabalham com recumprimentos, tecidos, memórias, chips, componentes ópticos, componentes ortopédicos, etc. Isso aqui está bem ligado a uma questão que nós chamamos de formulação. e depois nós temos aquelas indústrias que usam de todo esse conhecimento, certo, e incorporam a nanotecnologia, certo, em automóveis, vestuário, avizões, computadores, etc, etc. Então eles produzem os goods, os chamados bem finais, já com a nanotecnologia incorporada. Então a gente já consegue identificar certos setores produtivos ao nível mundial, é claro, certo, no Brasil isso não está tão bem, vamos dizer assim, destacado como nós estamos colocando aqui, mas dentro de uma consideração global da nanotecnologia, certo, nós já conseguimos identificar empresas que estão ligadas a essa situação, certo, de nanomateriais mesmo, a questão dos nanointermediários, que são algumas formulações, certo, e a questão de empresas que, na verdade, usam esse conhecimento, certo, e introduzem, certo, em bens de consumo, bens finais de consumo. Então, foi interessante que nós passamos talvez uns 10 anos achando que a gente seria capaz de fazer tudo, certo, e hoje a gente vê que isso daqui, certo, começa um pouco na universidade, é transferido para algumas indústrias que fazem isso, aqui já é coisa de indústria mesmo, certo, e aqui já é coisa feita diretamente, certo, para atender as necessidades do mercado. Muito bem, não sei como é que está o meu tempo, eu acho que eu vou continuar, continuo mais um pouquinho, tenho um pouquinho mais de tempo? Tem sim, professor, então vamos lá, eu vou mostrar algumas coisas que me parecem interessantes colocar para vocês, certo, que são, na verdade, certo, tiveram possibilidades de serem concebidas por causa da nanotecnologia. Por exemplo, nós temos o projeto Pele, certo, da Philips, que são tecidos que são, que tem uma grande quantidade de LEDs incorporados, né, e esses tecidos podem ter essa incorporação de LEDs, porque hoje nós podemos fazer tecidos condutores, né, usando, por exemplo, na trama do fio, por exemplo, usando algodão, certo, que foi tratado com nanotubos de carbono ou mesmo, certo, com grafeno, certo, e isso é interessante porque esses tecidos, na verdade, eles têm LEDs, concedidos de LEDs, e respondem a respiração e a circulação do ar sobre o corpo. Então, na verdade, certo, como se o seu corpo transpira muito ou transpira pouco, certo, essas luzes se acendem e podem se acender de cores diferentes. E, na verdade, o conceito que está aí atrás é exatamente, certo, são roupas, né, que, de certa forma, certo, têm introduzido aquilo que nós chamamos de uma tecnologia vestível, reativa, né, isso você pode até fazer brincadeiras com coisas desse tipo, né, usar um tecido desse para fazer um vestido e, de certa forma, você vai a uma balada, por exemplo, certo, e o seu coração começa a palpitar um pouco mais rapidamente por causa de alguma coisa, certo, você vai se iluminar, né, vai ficar a todinha iluminada, certo, porque você pode colocar um sensor na altura do coração, certo, que seja capaz de detectar certa variação do seu batimento cardíaco, né, você pode falar, não, mas isso aí, o que tem que ver esse tipo de coisa? Não, isso é simplesmente uma prova de conceito, significa que pode ter outras aplicações muito interessantes e necessárias, certo, por exemplo, para que você use esse conceito. Por exemplo, hoje em dia, certo, você poderia, simplesmente um exemplo, né, poderia fazer tecidos que fossem calibrados, por exemplo, para febre, de maneira que você usava, por exemplo, uma camiseta que mudasse de cor quando você começasse a ter febre, certo, seria um indicativo, certo, vestível e reativo, certo, indicando que você tem febre, né, isso talvez fosse uma coisa bastante interessante para pessoas de idade, certo, crianças, etc, que tem alguma dificuldade de comunicação, que de certa forma, certo, você teria uma informação sobre o seu estado, sobre a sua temperatura, né. Um outro exemplo bastante interessante e tudo esses exemplos que eu estou dando são produtos comerciais, não são coisas que vão acontecer. Esse aqui é um outro exemplo bastante interessante, essa molécula chamada taxol, ele é um anticancerígeno bastante importante, mas ele, ao mesmo tempo que é um anticancerígeno importante, ele era um produto que tinha uma toxicidade bastante alta. Então, o que as pessoas fizeram? Eles nanocisaram, certo, o taxol, e puseram uma camada de albumina, certo, e essa camada de albumina, certo, abaixou violentamente, certo, os efeitos colaterais, ao passo que permitiu a utilização desse material, e eu não tenho nada a ver com esse laboratório, não estou fazendo propaganda nenhuma, certo, mas de qualquer forma, eu acho que é uma informação importante para a sociedade, certo, que permite você fazer tratamento de câncer de mama, mesmo em situação de câncer metastático, certo, que já é um câncer bastante avançado, certo, e isso daqui, certo, está sendo vendido no mundo inteiro, certo, e aprovado pelo FDA, certo, se você conhecer alguém que, infelizmente, esteja acometido, certo, de câncer de mama, perguntar para o seu médico, certo, se esse remédio é bom, certo, para ser utilizado, né, e é claro, coisas desse tipo, né, o primeiro lote de vendas que esse material, que esse produto farmacêutico vendeu foi da ordem de mais de dois bilhões de dólares, né, eu não sei nem quanto eles estão vendendo desse material por ano. Uma outra coisa bastante interessante, bastante moderna e bastante próxima, certo, é exatamente aquilo que nós chamamos de edição de genes. Na verdade, você tem um gene e você, você, através da análise, descobre que aquele gene, certo, te abre a possibilidade, certo, de você ter alguma doença importante. Então, você vai lá, né, corta o pedaço daquele gene que tem defeito e coloca um gene novo, certo, isso nós chamamos edição de genes e esse recebe o nome, essa técnica recebe o nome de CRISPR-Cas9, certo, e isso aqui é muito importante porque, na verdade, você precisa, certo, de nanopartículas, certo, para que você possa fazer esse processo. As nanopartículas, nesse caso, são carregadoras, certo, desses pedaços que você vai utilizar para consertar, certo, o seu gene, certo. Então, isso é bem recente também, certo, e mostra algumas aplicações muito mais high-tech, certo, da nanotecnologia. E vocês viram que esses exemplos ligados às ciências da vida são extremamente interessantes, porque vocês veem que os impactos da nanotecnologia sobre as ciências da vida é bastante grande, certo. bom, e aí não tem jeito, eu falando de ciências da vida, certo, eu tenho que falar dessa nanopartícula, essa nanopartícula simplesmente ela é excepcional, excepcional, né, mas também é muito excepcional para o mal, ou seja, ela está causando um problema seríssimo, certo, de saúde pública, certo, de epidemia, certo, que é a pandemia do coronavírus. E aqui nós temos o coronavírus, ele tem mais ou menos 120, certo, nanômetros, certo, de diâmetro, certo, e tem essas características que são essas espículas, certo, que são essas coisas que saem dele que você tem aqui, certo, e é graças a essas espículas, certo, que nós temos, ele chega na membrana, certo, e ao chegar na membrana ele consegue, certo, ultrapassar a membrana e introduz, certo, dentro da nossa célula o seu RNA e aí a velocidade de propagação é muito grande, certo, e você então tem aquilo que se chama de uma cascata de citocinas, né, porque o seu organismo tenta reagir a isso, mas para reagir, certo, ele usa todo o seu equipamento, certo, imunológico e aí você tem uma situação grave de saúde, entre outras coisas. Então, esse aqui, certo, é o corona, certo, mas onde entra a nanotecnologia e esse é um dos exemplos, né, aqui você tem, certo, que ele tem toda essa estrutura, mas ele tem nos spikes, né, que são essas espículas que nós temos aqui, ele tem uma glicoproteína, certo, que tem enxofre, que está aqui, certo, e aqui você olhando isso daqui, essa parte mais azul aqui, é a parte onde fica essa proteína que tem enxofre, certo, então, o que as pessoas, né, todos nós já, já de certa forma conhecemos e sabemos que o enxofre tem uma afinidade muito grande, certo, por quem? Pelo ouro, certo, nós vemos em 2007, 2008, nós fazíamos alguns sistemas com nanopartículas de ouro, exatamente, certo, não para esse tipo de coisa, mas para alguns vírus de câncer, certo, e testamos várias nanopartículas de ouro com ciclo de estrina, certo, e tivemos resultados bastante interessantes, a coisa só não foi para frente, porque a gente precisava fazer fase 1, fase 2, fase 3, e aí não conseguimos ninguém que estivesse a fim, certo, de financiar esse tipo de estudo, que era muito precoce, né, isso aí, estou falando de 2006, 2006, certamente a nanotecnologia ainda estava muito demonizada, certo, e ninguém ia fazer investimento em nanotecnologia em 2006, hoje, certo, o que a gente tem é um dos melhores métodos, certo, para você fazer a detecção do coronavírus, é exatamente, certo, usando nanopartículas de ouro da ordem de 100 nanômetros, então você coleta com o swab o material, certo, seja do nariz ou seja da garganta, né, coloca aqui, certo, e faz o seguinte, faz uma interação desse material com nanopartículas de ouro durante 10 minutos, aí o que que acontece, se não tiver, né, se não tiver o coronavírus, certo, a solução, né, fica absolutamente com a mesma cor, como você, quando você tem coronavírus, há uma interação do enxofre daquela proteína spike, certo, com quem? Com as nanopartículas de ouro, certo, consequentemente você tem, certo, uma coisa que se separa, que se precipita, certo, e se precipita normalmente, não precisa centrifugar, não precisa fazer nada, certo, que é um agregado, certo, de ouro, né, de nanopartículas de ouro, certo, com, certo, é a proteína, certo, que vem aqui dos spikes do coronavírus, e é exatamente assim, simplesmente, em inspeção visual, você verifica se a pessoa está contaminada ou não, esse é o negativo, esse é o positivo, de maneira bem, bem simples, então essa é uma das contribuições da nanotecnologia para o COVID-19, é claro que várias vacinas utilizam nanopartículas, certo, na sua formulação, certo, bom, aqui nós temos um exemplo interessante, e agora eu vou passar mais ou menos rápido, certo, que é um carro Mercedes, posso garantir para os senhores que não é nem um nanocarro e nem tem um nanopreço, ou seja, você para introduzir um carro desse no país, você vai gastar um dinheiro bem grande, mas qual a característica desse carro, além dele ser bonito, além dele ter um tremendo motor, uma performance mecânica importante, é que ele é autolimpante, certo, não risca e não perde o brilho, ele tem, certo, uma pintura que incorpora nanotecnologia, e que nanotecnologia é incorporada na tinta da pintura desse automóvel, certo, nanopartículas de sílica com tamanho bem controlado e com algum tipo de funcionalização para ter uma interação bastante, vamos dizer assim, boa, certo, com a base da tinta, base polimérica da tinta. Então, é um dos exemplos que a gente tem de aplicação da nanotecnologia, nesse caso aqui, numa situação de revestimento. Nós também temos os LEDs, que os LEDs são sistemas nanoengenharados, na verdade, os LEDs são sistemas de semicondupores nanoestruturados e hoje a gente já sabe que dependendo do tipo de tensão ou diferença de potencial que nós colocamos, nós podemos obter as mais diferentes cores, né, então, os LEDs no primeiro momento, você tinha LEDs só o vermelho e o verde, certo, hoje você tem amarelo, você tem azul, certo, você tem LEDs e o LED entrou, quer dizer, o LED hoje é, esses diodos emissores de luz, eles são utilizados fortemente em vários sistemas, né, celulares, iluminação de túneis, etc, e etc, e a gente não quer mais saber do preto e branco, hoje a gente quer LEDs, porque os LEDs também ajudam, de certa forma, a gente ter uma resolução de pixel bastante grande quando nós temos as telas planas. um outro exemplo aqui bastante interessante é a presença do grafeno, né, toda a eletrônica de certa forma sempre foi feita com silício, só que o silício não dobra, certo, quando eu tenho o grafeno, certo, eu posso incorporar o grafeno, certo, em resinas, vamos dizer assim, poliméricas, resinas poliméricas importantes, certo, ou até mesmo, certo, determinados tipos de vidro, certo, e isso faz com que eu tenha sistemas que sejam não só flexíveis, né, como esses que vocês estão vendo aqui, mas eu posso usar uma técnica bastante interessante de acionamento, que eu não preciso de um botãozinho, não preciso de nada, tudo isso aí é um sistema touch button, e esse sistema de touch, certo, é um sistema que vem exatamente por causa da altíssima, certo, condutividade elétrica do grafeno, certo, então isso está sendo disseminado em grande quantidade, certo, pelos sistemas eletrônicos mais modernos. Aqui é uma boa, vamos dizer assim, informação para quem tem medo de avião, né, porque veja que coisa interessante, você tem no avião, certo, isso aqui da Boeing, os modelos mais novos da Boeing, da Boeing, você tem 20% de alumínio, 15% de titânio, 10%, certo, em princípio, de, de aço, certo, e 5% de outros, né, bom, tudo isso aqui dá por volta de 50%, certo, mas você tem 50% deles, certo, de, 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 ou eventualmente com grafeno, mais alto, multicarbono no caso, certo, então, quando você está viajando nesse avião do último tipo, certo, 50% dele é plástico, né, e isso traz uma série de vantagens, né, a massa que você tem que deslocar é menor, você tem uma menor, vamos dizer assim, quantidade de, 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 gasto menor de combustível, etc, etc, só para mostrar, certo, que a nanotecnologia também vai aos céus, hein, e aqui nós temos um exemplo bastante interessante de aviação usando os chamados nanotubos de carbono. E, para senhoras e senhoritas, né, nós temos vários produtos, né, que são produtos dermatológicos, certo, que são chamados produtos de alta gama, produtos que custam, renta, muito caro, né, por exemplo, esse da Lancome, aqui, certo, que é um creme que você, que você utiliza para tirar, por exemplo, essas manchas que você tem de olheira, né, a gente chama de olheira, não sei se na região de vocês chama de olheira também, eu tenho a impressão que sim, certo, o nanocápsula de vitamina, certo, olha, e realmente funciona, né, quando viajava para o exterior eu comprava para minha esposa, certo, agora de vez em quando a orelha, a orelha, a orelha está tão grande, né, que a gente, acaba usando também um pouquinho para disfarçar um pouquinho as noites mal dormidas, né, mas o que é mais interessante é o valor agregado que tem isso, isso tem 50 mililitros, certo, esses 50 mililitros, certo, quando eu fiz a conta há algum tempo, certo, dava 1.369, certo, quando, certo, o euro estava mais baixinho, agora com o euro por volta de 6, certo, isso aqui em 50 mililitros, certo, custa quase 2 mil reais, certo, agora compare isso com um saco de cimento de 50 quilos, né, quer dizer, o que você está pagando no fundo, certo, com esse valor elevado aqui, certo, você está pagando a matéria cinzenta, você na verdade está pagando conhecimento, você está pagando tecnologia, e conhecimento e tecnologia custa caro. Outro exemplo que nós podemos fazer, todas essas coisas para quem gosta de esporte tem nanotecnologia, né, na raquete, na bola de tênis, bicicleta, quem gosta de boliche, certo, o golfe, certo, essas órteses que vocês têm aqui, certo, calçados para atletismo, ou mesmo para futebol, né, as famosas chuteiras, todas têm, certo, nanotecnologia, nesse caso específico, que você tem aqui, certo, grafeno. Bom, caminhando já para o fim, né, nós temos que também considerar algumas coisas que são importantes, né, nós temos na nanotecnologia, como em qualquer tecnologia, nós temos benefícios e temos também riscos. Então, é preciso ter uma noção bastante clara, né, de usar a, sobretudo quando você está gerando produtos, né, ter bem claro, certo, que você está dentro, certo, de um esquema de sustentabilidade, né, você tem o nano, você tem a economia, você tem a sociedade, mas você tem o meio ambiente. Isso faz com que os produtos de nanotecnologia hoje usem um conceito muito interessante que nós chamamos de safe by design, safe by design, que significa o seguinte, desde a matéria-prima até o processamento, até o uso e até o descarte, certo, você obedece situações de segurança para saber se no final do processo, certo, quando o material terminou a sua vida útil, se ele vai ser reciclado, se ele vai ser destruído, enfim, o que é que você vai fazer com ele. Então, você precisa fazer todo esse ciclo, certo, que nós chamamos de safe by design. E as indústrias de nanotecnologia têm sido obrigadas, principalmente na Europa, principalmente na Europa, porque a OCDE tem uma influência muito grande sobre o setor industrial europeu e está fazendo com que as indústrias que usam nanotecnologia observem, certo, essas boas regras, certo, de procedimento e uma delas é o chamado safe by design. Muito bem, algumas pessoas estão tentando passar a possibilidade de a gente colocar um label, certo, em produtos que tenham nanotecnologia como existe para os cigarros, certo, dizendo que usar produtos nanotecnológicos é uma escolha e a pessoa faz a escolha se achar que deve fazer, certo, não pode deixar que essas coisas sejam absolutamente compulsórias, né, quer dizer, as pessoas têm que ter a capacidade de escolher e para elas terem a capacidade de escolher, elas precisam certamente de uma coisa que é importante, elas precisam de informação. Então, fica muito claro, certo, que na nanotecnologia não pay no gain e no data no marketing, quer dizer, se você não tiver os dados nanotoxicológicos da sua substância, do seu produto, do seu serviço, enfim, certo, fica muito difícil você entrar no mercado de países que já tem uma regulação mínima para nanotecnologia, você consegue atuar em mercados que tem uma regulação ainda muito incipiente ou nem tem, certo, mas se você pensar em alguma coisa e exportar sobretudo para a Europa, certo, você precisa de todos os dados toxicológicos. E aí vem os grandes desafios, né, os grandes desafios é exatamente um deles, que é nanossistemas, sistemas de nanossistemas que sejam inteligentes. Isso é uma coisa que a gente não sabe, geralmente o que a gente faz é uma única nanopartícula, estuda aquela nanopartícula e pronto, incorpora no material aquela única nanopartícula, mas vai chegar o momento que nós vamos fazer conjuntos de nanopartículas e essas nanopartículas vão interagir de tal forma a dar alguma propriedade cooperativa que não é nem de uma e nem de outra, mas sim fruto, certo, da sinergia entre elas. E aí você tem várias possibilidades, inclusive sistemas biológicos, enzimas, interagindo com materiais de nanos carbonos, como nanotubos, enfim, tem um mundo inteiro ainda, certo, para se testar e para se trabalhar com esses sistemas. E aqui aparece uma coisa que me chama muito a atenção, que é exatamente a nanotecnologia das coisas que nós temos que são sensores, mas quando a nanotecnologia das coisas se junta com a internet das coisas, certo, essa junção aqui nos leva quase que diretamente às cidades inteligentes. As cidades inteligentes vão ter uma quantidade enorme de sensores e esses sensores, na maioria deles, vão ser tudo nanotecnológicos, certo, vão ser feitos usando princípios da nanotecnologia, como fotodetetores, e etc., biossensores, etc., que certamente vai nos levar a uma situação que vai estar onde as coisas todas vão estar, certo, ligadas. E aí vai ser muito importante, certo, três coisas que são fundamentais, que é a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, chamado machine learning, set big data. Então, vocês veem que no limite, todas essas coisas, todos esses aprendizados de materiais, de sensoriar, de trabalhar com propriedades, vai nos levar, certo, a uma integração muito grande, certo, e daí o termo que eu coloco, certo, na palestra, que é a chamada transdisciplinaridade, né, porque você aqui tem conhecimentos que vêm das mais variadas áreas, inclusive das ciências humanas, porque esses movimentos que nós vamos ter, em algum momento, certo, vão mexer, certo, com a própria sociedade, com a própria organização da sociedade. Portanto, as ciências humanas são fundamentais, certo, para a gente poder controlar excessos e controlar, de certa forma, que as coisas sejam utilizadas da melhor maneira possível e com benefícios para o cidadão, né. Então, finalizando, eu gostaria de dizer para vocês algumas coisas e uso as palavras do professor Rajabava, que disse isso já em 2005, quando ele falava que a nanotecnologia não é uma ciência, é uma multiciência, que a nanotecnologia não é uma indústria, mas estará presente em todas as indústrias, e que a nanotecnologia é a mais nova e recente expressão da criatividade humana. Quer dizer, eu concordo plenamente com os três pontos que foram colocados e ainda uso mais um, que eu acho que é bastante interessante e bastante oportuno nesse momento que nós estamos passando. Eu uso exatamente as palavras, certo, do escritor Alvin Toffler, quando ele diz que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Muito obrigado pela atenção. Bom, nós agradecemos pela sua grande palestra, obrigado pela primeira apresentação para todo mundo. Acho que ficou bastante claro o poder que a nanotecnologia ou a nanossciência vai ter na vida da gente em qualquer área no futuro, próximo, e já está tendo, em áreas mais qualificadas, com maior valor agregado. Só queria, antes de passar para as partes das perguntas, eu só queria mostrar aqui, pessoal, a próxima palestra que eu esqueci de falar no começo, tá? Então, eu vou só colocar a minha tela aqui, professor. Pois não, fica à vontade. E vou compartilhar a próxima apresentação, que é do professor Eduardo Virão, que é professor da pós-graduação, né? Certo. Da nossa pós-graduação. O professor Eduardo Virão vai falar para a gente aqui de exatamente nanotecnologia, então ele vai falar de novos carbonos, nanocarbonos, na realidade, em duas dimensões, tá? Então, é a próxima palestra, quinta-feira, dia 30 de julho. Após a palestra do professor Osvaldo, já começam as inscrições no site, lembrando o nosso site aqui, tá? Então, vou desabilitar novamente a minha tela para poder ficar somente professor Osvaldo e poder responder as perguntas. Professor, agradeço novamente de antemão, viu? Excelente palestra, espero que tenha bastante perguntas aí. Muito obrigado, Bartolomeu. Eu que agradeço a atenção de vocês. Professor, você pode dar uma olhada no seu celular aí, todas listadas aí, da primeira à última. Nossa, tem bastante. Ah, é? Tem bastante. Bom, eu vou... Bom, tem uma sua mesmo, né? na verdade, o professor Bartolomeu... Se eu pudesse ler... É, eu vou ler. O professor Bartolomeu pergunta, quais as perspectivas do grafeno como material nanotecnológico de fato e de mercado? Há perigo do mesmo cair da mesma tendência dos nanotubos de carbono? Bom, a sua pergunta é muito interessante, porque os nanotubos de carbono vieram com com muita força e depois se transformaram um pouco de hype, como dizem os americanos, né? Mas eu acho que é uma questão de tempo e uma questão de você ter esses materiais com valor mais baixo para que você possa fazer um número maior de aplicações. no caso do grafeno ele tem uma situação interessante que é justamente o professor Bartolomeu que você tem a forma dele que nós chamamos de oxidada que é o oxigrafeno e o oxigrafeno tem uma característica muito interessante ele forma uma suspensão coloidal muito estável em água e sempre que você coloca alguma coisa em água você pode fazer toda uma química uma modificação importante nesse material então eu tenho a impressão é simplesmente a minha impressão que pelo fato de você ter o grafeno oxigrafeno que são 2D você pode usar toda a maquinaria que você usa para fazer eletrônica moderna certo? que é muito diferente do nanotubo de carbono porque o nanotubo de carbono só ganha as propriedades maximizadas principalmente quando ele está alinhado e não é tão simples alinhar o nanotubo de carbono então nesse momento eu sou vamos dizer assim tenho uma vamos dizer assim uma tendência de achar certo que o o grafeno ou o oxigrafeno ou os derivados de grafeno que a gente tem o fluorografeno também que está vindo por aí e é super interessante porque ele da mesma maneira que o oxigrafeno é bastante hidrofílico certo? o oxigrafeno floretado certo? ele é bastante hidrofóbico muda muito as características mas eu acho que o o o grafeno e os erifados de grafeno estão tendo uma vantagem um pouquinho maior certo? mesmo porque a produção deles se dá através da maioria das vezes de um produto que é que é mineral certo? um produto relativamente abundante então é questão de de tempo a cidade de Manchester na Inglaterra por exemplo é considerada a cidade do grafeno você tem uma grande quantidade de empresas que estão fazendo aplicações de grafeno em várias coisas nós mesmos no laboratório verificamos que o grafeno tem grande possibilidade certo? para ser utilizado certo? em nanomedicina nós vimos vários né? fizemos vários trabalhos de funcionalização especiais do oxigrafeno e fizemos interações com vários tipos de de vírus cancerígenos e bactérias e os resultados são bem encorajadores e eu digo encorajadores porque a gente tem recebido um número muito grande de empresas que querem conversar sobre esse assunto bom não sei se respondi mas eu tenho que ir rápido o Eroni da da UFPI gostaria que comentasse sobre os possíveis impactos ambientais usando materiais essa é uma questão importante e é uma questão fundamental né? e os estudos agora estão muito vamos dizer assim desenvolvidos né? nós mesmos acabamos não sei se o Bartolomeu lembra mas o Diego acaba de gostar certo? de Birgman onde ele foi fazer o seu postdoc exatamente nessa questão certo? de você usar modelos matemáticos inclusive certo? de inteligência artificial de machine learning certo? para você fazer acompanhamento ambiental de nanomateriais certo? na atmosfera certo? ou na terra certo? ou na água então essa é uma questão fundamental e ele está dentro daquela questão que eu coloquei certo? no data no marketing certo? passo um pouco por aí a Marília pergunta ela não dá a procedência dela mas a pergunta é a seguinte por conta das propriedades interessantes do grafeno já existe estudo para diversas aplicações da eletrônica e engenharia civil por exemplo quanto aos grafeno grafano e grafono já existe estudo de suas possíveis aplicações onde eles poderiam ser aplicados bom respondendo a primeira parte da 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 pergunta certo? o grafeno está sendo certo? muito trabalhado na eletrônica você na hora que você está acionando o seu telefone celular certo? as coisas o touch button está acontecendo exatamente por causa da presença do grafeno sem o grafeno você não conseguiria isso existem outros materiais que poderiam ser utilizados para isso mas o grafeno ele ganhou efetivamente certo? essa parada e essa vertente também certo? que eu comentei de nanomedicina também está se apresentando como muito interessante e como ele é um material certo? que tem uma condutividade muito elevada e não só condutividade elevada elétrica ele tem uma condutividade térmica muito elevada então a gente está vendo já algumas coisas aparecendo no sentido de fazer roupas especiais certo? para as pessoas que trabalham dentro de frigoríficos a temperaturas muito baixas botas que têm aquecimento porque as pessoas que trabalham em temperatura muito baixa acabam depois tendo um problema muito sério nos pés por causa da temperatura então roupas que aquecem certo? ou sapatos que aquecem certo? para que as pessoas possam enfrentar as dificuldades de trabalhar a baixas temperaturas no caso de grafino grafano e grafono certo? você tem certo? bastante não muito mas tem pesquisas que estão sendo feitas mas ao meu conhecimento não sei de nenhuma aplicação em produto mesmo que chegou até a linha de frente certo? utilizando esses materiais agora Marília Rocha já existe tecnologia para obtenção de grafeno para escala industrial? ah sim certo já já tem o problema todo é o seguinte é uma forte discussão que você tem na literatura que é justamente será que você tem realmente grafeno ou será que você ainda tem grafite? essa é uma discussão muito grande porque quando eu fico com essas folhinhas como ela tem essa razão de aspecto certo? que é muito 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 favorável à agregação normalmente certo? você elas se empilham quer dizer o máximo que eu consigo aqui por exemplo no laboratório trabalhar são sistemas que tem três folhinhas certo? com uma folhinha é praticamente impossível com duas de vez em quando até dá você tem uma distribuição no teu material que tem duas duas folhinhas né? mas geralmente se você não tomar muito cuidado elas acabam acabam se empilhando né? deixa eu voltar aqui novamente para as perguntas elas acabam se empilhando mas existe o movimento de uso de grafeno e de produção de grafeno é bastante intenso inclusive no Brasil nós já temos uma uma pequena instalação no CDTN Minas Gerais que já lançou certo a produção de grafeno para atender o mercado nacional ou mercado de exportação não sei bem qual é o plano de negócios do pessoal o Rubem Silvio Costa materiais quimicamente mais reativos por conta de efeitos de tamanho trazem efeitos positivos como por exemplo diminuição das concentrações de pesticidas como os nanopesticidas mas também efeitos negativos contra a síntese e descarte dessas nanopartículas quais iniciativas tem sido tomadas no Brasil quanto aos cuidados e elaboração de legislação referentes à toxicidade das nanopartículas e dos materiais nanopartículas nós há muito tempo temos essa preocupação com a questão da nanotoxicologia inclusive nós temos um livro nós publicamos um livro pela Springer certo que vendeu muito bem continua vendendo muito bem graças a Deus praticamente é um best seller na área de nanotoxicologia certo foi escrito por brasileiros somente por brasileiros e há algum tempo a gente vem circulando internacionalmente nos grandes consórcios que cuidam da questão da nanotoxicologia o NanoREG certo ou o NanoSafe que são dois consórcios internacionais muito importantes e esse agora que o Diego teve lá em Birgman que na verdade ficou como líder de todos esses consórcios de nanotoxicologia certo se reportam na verdade a esse a esse centro de Birgman essa é uma questão importante é uma questão que tem muita ciência para fazer certo muita ciência porque os você tem que desenvolver métodos de nanotoxicologia os métodos convencionais muitas vezes eles dão falso positivo por exemplo o método de Ames que é um método muito comum certo de ser utilizado para você saber se salmonellas são sensíveis a agentes nanopoxicológicos de nanostructuras por exemplo o que a gente tem observado é que eles dão falso positivo então a gente tem que também trabalhar na direção de desenvolvimento de métodos que possam dar respostas seguras para isso essa atividade recebe até um nome especial que nós chamamos de Science for Regulation Science for Regulation isso significa o seguinte você consegue um conjunto de dados importantes transfere esses dados importantes para os legisladores discute com os legisladores para você saber a questão das doses etc etc e aí começa a ser montada então a legislação agora no caso específico da nanotecnologia é importante que a gente tenha uma legislação que não seja só uma legislação do Brasil tem que ser uma legislação que está consertada com a legislação internacional senão nós ficamos engessados com uma legislação nossa e depois não podemos conversar com os países que eventualmente podem vir a comprar os nossos produtos deixa eu achar aqui nossa tem muita pergunta eu vou ter que fazer algumas escolhas aqui Rubens Rubens acho que parcialmente eu respondi Suzete Oba Suzete você gostou da minha apresentação ótimo fico contente também a questão de controle e legislação dos nanomateriais potenciais riscos certo isso como eu disse está sendo bastante estudado nós temos esse livro soltamos um outro material pelo CNPEN que trata especificamente dessa questão de riscos e benefícios da nanotecnologia e eu também tenho um outro livro que eu fiz para a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial onde eu discuto a questão da nanotoxicologia e subsídios para que a gente avance na direção de uma regulação uma regulação que tenha como ponto principal a questão da nanosegurança então tem muita coisa para fazer precisa de gente que se envolva com isso é claro que as pessoas que se envolvem com isso geralmente são químicos mas também a gente convoca os biólogos para vir trabalhar nessa área porque como eu disse se você não tiver dados confiáveis relacionados a toxicologia tudo fica muito complicado do ponto de vista da comercialização aí tem Bartolomeu faz outra pergunta qual o papel do Brasil na nanotecnologia industrial mundial pode acontecer a mesma situação que se deu com a indústria de semicondutores tempos atrás bom o Brasil nós temos uma dificuldade que é clara que não é só com a nanotecnologia mas é com o próprio conhecimento que é gerado dentro das universidades e dos centros de pesquisa nós fazemos uma boa pesquisa básica até certo ponto competitiva publicamos em boas revistas mas temos uma dificuldade ainda muito grande de transferir o conhecimento gerado dentro do laboratório para o setor produtivo e essa é uma questão importante sobretudo pelo fato da nanotecnologia quase que intrinsecamente ter no seu DNA certa inovação então é fundamental certo que a gente trabalhe nessa direção no sentido certo de poder ter um relacionamento mais produtivo com o setor mais produtivo com o setor produtivo está repetido mas é isso mesmo que eu queria falar então eu acho que tem muita importância nesse processo os NITs das universidades os núcleos de tecnologia que por lei tem que ter nas universidades quer dizer esses núcleos na maioria das vezes eles são mais preocupados em registrar patentes só mas a questão do relacionamento com o setor produtivo não é só uma questão de patente é uma questão maior certo é uma questão de empresas filhas da universidade é uma questão está ligada com incubadoras tem muitos aspectos que esses NITs deveriam atacar e na verdade há uma certa dificuldade então em qualquer discurso que você veja sobre esse relacionamento entre o setor produtivo e a universidade você vai ver que a deficiência aparece porque na verdade os dois sistemas não se conhecem bem mas em algumas situações essas coisas já foram parcialmente resolvidas por exemplo a Unicamp tem uma situação muito interessante foram geradas pela Unicamp ligadas às pesquisas feitas aqui com professores com ex-alunos mais de mil empresas certo e que tem um faturamento bastante elevado e duas ou três dessas empresas que foram criadas por ex-alunos da Unicamp são unicórnios que são aquelas empresas que tem um nível de faturamento extremamente alto então é tudo uma questão de querer fazer certo de introduzir essa cultura da inovação dentro da universidade introduzir essa cultura de trabalhar com o setor com o setor produtivo claro com todas as salvaguardas que as universidades precisam ter certo nós não podemos ir a reboque do setor produtivo porque nós somos os geradores de conhecimento mas se encontrar certo uma maneira que as conversas possam efetivamente ir na direção e se focalizar e se chegar a um produto que possa atender alguma situação de interesse da sociedade agora é Bartolomeu Samuel Samuel está me cumprimentando muito obrigado Samuel e ele volta a trazer novamente o estudo da segurança que é a segurança do trabalho aí o que eu poderia falar para você Samuel é o seguinte a maioria dos produtos que incorporam nanotecnologias eles têm uma quantidade muito pequena certo de nanostruturas ou de nanomateriais quer dizer acho que a situação mais crítica certo ou seja onde está a população de risco da nanotecnologia a população de risco da nanotecnologia eu não tenho a menor dúvida estão nos laboratórios que manipulam a nanotecnologia e nas indústrias certo que fazem os produtos com nanotecnologia porque você pode pôr 0,5% certo do teu produto final mas certamente o pacote que você vai abrir para tirar esse 1% é um pacote que pode ter 2, 3, 4, 5 quilos ou até 500 quilos né então é muito importante certo a proteção do trabalhador certo e existem normas que estão ficando cada vez mais rígidas para trabalhar com esses sistemas mesmo porque a gente tem um problema muito sério a maioria dos materiais que nós trabalhamos em nanotecnologia eles estão na forma de pó e é muito difícil você controlar essa questão do pó tanto é certo que lá no NanoSafe certo em Grenoble nessas reuniões que a gente vai eles sempre levantam essa questão ou seja sempre que for possível certo trabalhar com suspensões é melhor certo para evitar os problemas de contaminação dos empregados dos funcionários que estão trabalhando com essas coisas né então você também pergunta dos IPIs né essa questão a Covid trouxe muita gente para a cena e quando você tem muita gente na cena eventualmente você tem coisas que funcionam bem e as pessoas falam que funcionam muito bem e coisas que não funcionam né mas eu acho que todo esse movimento certo no sentido de a universidade de certa forma dá uma contribuição importante para a situação que nós estamos vivendo é extremamente salutar eu devo estar soltando daqui uns 15 dias juntamente com o professor Gomes da Universidade Federal de Ceará um material que nós coletamos em todo esse período até praticamente a semana passada sobre as potencialidades da da universidade pública importante as potencialidades da universidade pública para a questão do Covid onde de certa forma a gente elenca certo todas as iniciativas que foram feitas pelas universidades públicas brasileiras certo gerando produtos gerando soluções gerando plataformas de estatísticas e gerando até certo vacinas e e coisas desse tipo onde a gente repertoriou todas essas atividades da da realizadas das universidades públicas né fizemos questão de colocar universidade pública porque na verdade as universidades públicas sofrem muito ou estão sofrendo muito nesse momento específico né onde a gente vê questões até relativamente grandes de negacionismo do próprio negacionismo da ciência de maneira que nós temos que dar uma resposta e a nossa resposta é a nossa participação nesse processo e muitas universidades e não precisam ser as grandes universidades no momento que precisaram fizeram seu álcool gel fizeram outras iniciativas que de certa forma tiveram um impacto bastante importante sobre o cidadão brasileiro que que estava em situação de altíssima vulnerabilidade aqui também o Adriano o Adriano Santana Soares boa noite professor com aplicação de materiais 2D na captação de energia solar é possível combinar diferentes materiais para a manhã de luz você tocou exatamente no ponto Adriano aí os 2D tem uma possibilidade extremamente interessante a gente não pode esquecer que um dos melhores materiais para fazer célula solar hoje em dia são as pirovskitas e as pirovskitas são um tipo de 2D e se você conseguir combinar diferentes pirovskitas e aumentar esse rendimento sem dúvida essa é uma possibilidade interessante e vale a pena fazer tentativas porque esses tipos de sistemas ainda não dá para a gente fazer previsão do que vai acontecer você tem que ir ao laboratório fazer o protótipo medir e a partir daí certo ir melhorando o seu processo o Francisco Eroni parabéns professor pela palestra também agradeço aí tem meu colega de longa data professor Edivane parabéns tal e que há ainda por vir propriedades aplicações dos irmãos mais novos do sistema grafeno fosforeno bom Edivane aqui está tudo por fazer certo mas as propriedades desses materiais são absolutamente desconcertantes né por exemplo se você tem materiais há 15 dias saiu um trabalho na literatura que se eu fizer uma camada de metal por exemplo certo de metal com um único átomo certo simulando uma situação de 2D certo eu aumento de várias horas de grandeza a condutividade do material então realmente quando nós vamos para essa situação 2D onde a anisotropia certo passa a ser importante ou seja quando eu estou falando da anisotropia eu estou falando que o que é importante é exatamente esse plano né que onde você deposita o material certo então tem muita coisa para ver para ver e também tem muita coisa para mim fazer também porque nós temos que saber qual é o nível de toxicidade desses materiais para ver se realmente eles podem ser colocados em algum tipo de setor produtivo o Edivani ainda pergunta outra coisa certo abordagem sobre o teste covid-comendando partícula de ouro que reage qual o problema de interferentes gerar um falso positivo bom esses testes sempre tem a possibilidade de ter o falso positivo né mas aí é aquela coisa né é um teste inicial e rápido né então isso significa que é o ponto de vista certo que as pessoas estão utilizando se tiver dúvida mesmo certo e tiver uma situação de falso positivo aí tem que ir para o PSA certo aí não tem jeito tem que fazer um teste mais sofisticado mas isso daí já é uma possibilidade certo de triagem né de qualquer forma de triagem né por exemplo esses testes todos têm um problema muito sério ou seja se você está no início da doença é um pouco difícil a sua detecção só quando você já está com a doença um pouquinho encaminhada certo que muitos desses testes efetivamente efetivamente são efetivos vamos dizer assim né hoje eu estou duplicando as coisas muito bem vamos ver se tem mais alguma pergunta parece que parei no endivani acho acho que respondi acho que respondi todas que me vieram acho que sim acho que foram respondidas então acho que consegui acredito que vocês tenham ficado satisfeitos com as com as respostas que eu que eu que eu dei para vocês sobre os questionamentos e as colocações feitas excelente nós que agradecemos por isso Obrigado.